O distanciamento social não impediu que os nossos formandos tivessem a colação de grau que eles merecem. O Unisantana entrou para a história e realizou a primeira colação de grau remota dos alunos que concluíram os cursos no segundo semestre letivo de 2019. A iniciativa inovadora contou com a participação ao vivo dos formandos, dos coordenadores, dos professores homenageados, dos pró-reitores e do nosso reitor, professor doutor Nathanael Aleva. Cada um da sua casa ajudou a tornar a data em uma experiência positiva, segundo os organizadores do evento. Nós revolucionamos aí, marcando uma nova história do nosso Centro Universitário de Santana. Estou muito feliz, muito satisfeito. O resultado foi esplêndido. É uma equipe muito bem consolidada, treinada e apta a encarar esse novo desafio, que é o ensino remoto. Eu quero parabenizar a todos a respeito dessa nova geração das formaturas remotas e aos formandos e todos os envolvidos. Estávamos todos num suspense gigantesco, né? O que poderia acontecer? Mas no final, quando a gente abriu as 10 telas de alunos, todos felizes, fazendo festa, comemorando, pulando com as famílias, com os filhos, todos aqueles montes de mensagens, de parabéns. Foi ótimo, acho que os alunos ficaram felizes. Nós ficamos felizes. Apesar de toda a problemática, deu jogo e foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa, né? Ter trabalhado nos bastidores da coleção de grau, porque nós nunca tínhamos feito dessa forma. Acho que é uma novidade para muita gente. E fomos, assim, criando processos junto com toda a equipe, trabalhando nos bastidores mesmo. E, assim, ficamos muito felizes com o resultado. E acreditamos que daqui pra frente é só melhorar. Gente, foi a melhor experiência, assim, que eu tive nos últimos meses, né? A gente está muito triste vivendo no isolamento e poder participar da vida das pessoas dessa maneira, ver a alegria das pessoas, né? Em vários momentos eu me emocionei, de verdade. Mas no final, quando eu vi aquela tela aberta, muitas pessoas comemorando, os pais juntos, familiares, né? Crianças. Então, assim, eu senti, assim, o sentimento de dever cumprido, né? E como é bom as pessoas poderem, enfim, realizar um sonho. Teve superação, muita emoção nos discursos dos formandos e festa com os familiares. Tudo com transmissão ao vivo no Facebook e na Web TV Unicentana no YouTube. Uma colação de grau para mostrar que somos capazes de nos reinventar e transbordar alegria, mesmo distantes. Legenda Adriana Zanotto